Ah, Cid, você viu a notícia do cara que tomou 5 vezes a vacina? Cara, eu vi, deve estar aqui no plantão. Essa notícia deve estar, porque repercutiu bastante. Eu vi meio que por cima. Ah, aqui, ó. Prefeito, pô, era a próxima. Prefeitura do Rio investiga se morador se vacinou 5 vezes contra coronavírus. 5 vezes, cara. Caralho. Ele tá vivo? Eu não sei se ele tá vivo. Olha isso aqui, ó. Porra, não é possível, né? O homem vacina. Caralho, o cara virou o Zé Gotinha. Literalmente, não é possível, não, né? Ele se transformou no Zé Gotinha. É a única explicação. Inclusive, eu tava vendo uma imagem, que era essa aqui, ó. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ah, achei. Olha lá. Olha ele aqui. Tem imagens dele. A polícia já encontrou a imagem. Vocês viram a cara dele? O cara tomou 5 vacinas, gente. Cinco vacinas já foram atrás e acharam imagem dele. Olha aí, ó. Primeira mão pra vocês. Tá aí, tá aí. Ele está gigavacinado, né? Tomou aí, ó. 2 AstraZeneca, 4 Moderna, foram 3 Pfizer que ele tomou, mais aí 8 Sputnik, a Sinovac foram só 3, né? A Novavax aí mandou mais 5 pra dentro, a Johnson & Johnson mandou mais 3, né? E o Truvada, que eu nem sabia que existia, 4 Truvadinha pra dentro, que é pra ficar 100% imunizado e poder fazer IRL. Tá aí, aí. Qual é o nome desse cara? Eu dei um apelido pra esse cara, não lembro mais. A posteira não sova muitos anos atrás. Alguém lembra? Um cara comentou aí em cima, mas eu perdi. Alguém lembra qual que era o nome? Não, não, ninguém, ninguém. Um cara comentou aí, eu perdi. Arlindo Anomalia. Ah, mas acho que o Arlindo Anomalia é outro. O Arlindo Anomalia, se não me engano, é amigo desse cara. Quer ver? O Arlindo Anomalia é esse aqui, ó. Grande Arlindo Anomalia. Olha ele aí, ó. Grande Arlindo Anomalia. Um dos homens mais fortes do Brasil. O Popeye Brasileiro, né? Arlindo Anomalia, o Popeye Brasileiro. Tá ele aí, ó. Um dos shapes... É, quem tava aí em busca do shape perfeito, encontrou, né? Arlindo Anomalia é o nome da fera. Já postamos ele aí em Mononsalvo, muitos anos atrás. E o cara tá cada vez mais forte. Pô, o cara... É um shape inexplicável, sítio. Ah, Mansão Toguro é pequena pra um cara desse tamanho. Ó lá, ó lá. Ó ele aí, ó. Rapazana. Rapaz, é muito forte, né? Inacreditável. Porra, ó lá. Ó ele no bar aí, como é que ele tá triste. É, por que ele tá triste? Porque o cara que é muito forte assim, ele não pode tomar cerveja, né? Tem que tá focado no treino. Aí é triste mesmo. Rápido. Caralho, inacreditável, né? Rápido. Rápido. Tchau, tchau.